A seguir, Hora da Notícia. Hoje faz uma semana que a Escola Estadual Mário Quintana retomou as atividades depois de três meses parada. A mobilização em passo fundo para a instalação da Casa do Artesão do Município. Quem vai falar sobre as definições de uma reunião que aconteceu hoje pela manhã é o coordenador do Cine, Sérgio Ferrari. Começou na UPF mais uma edição da Semana do Conhecimento. São trabalhos de estudantes de diferentes cursos, todos à disposição da comunidade. E ainda, quem pode ter acesso ao atendimento de graça na Clínica de Fonoaudiologia aqui da UPF. Hoje é terça-feira, é 3 de setembro, é Hora da Notícia. Hoje faz uma semana que a Escola Estadual Mário Quintana, aqui de passo fundo, retomou as atividades depois de três meses parada por problemas elétricos no prédio. E a gente foi conferir como está sendo esse retorno. Ainda algumas mesas vazias, mas a sensação é de recomeço. Há uma semana, a Escola Estadual Mário Quintana, do bairro Boqueirão de Passo Fundo, voltou às aulas. Ela ficou interditada por três meses por problemas na rede elétrica. Depois do último laudo, os quatro blocos de salas de aulas, refeitório e sala de vídeo foram liberados para os estudantes. Ao todo, a Escola Mário Quintana ficou parada por 53 dias letivos. Agora são feitos os últimos ajustes na rede elétrica e a obra continua no ano que vem. O bloco administrativo permanece ainda porque depende de uma grande obra do Estado, que essa vai depender do projeto que estão fazendo já. Em questão de valores, ela é bem mais cara. Então, assim, é uma obra de grande porte, que daí contempla, mas o ano que vem, sem prejudicar agora a parte do ano letivo mais e nem as aulas dos estudantes. Alguns ajustes ainda estão sendo feitos, mesmo depois de uma semana do retorno à sala de aula. A Escola Mário Quintana foi interditada no dia 5 de julho e voltou em 28 de agosto. O projeto da reforma no prédio administrativo está em andamento e ainda precisa ser aprovado. A expectativa é que a obra comece no início do ano que vem. E nas salas de aula, ainda dá para ver alguns lugares vazios. É que a interdição fez com que muitos alunos procurassem outras escolas. Dos 580 estudantes, a estimativa é que pelo menos 70 tenham se matriculado em outras instituições. Mas o movimento está grande, que muitos pais que tiraram estão retornando, por vários motivos. Um deles é a dificuldade de acesso, o transporte e o não acompanhamento das aulas em outras escolas. Então, eles estão retornando para a nossa. Entre os alunos, a preocupação é maior com quem vai prestar a prova do Enem. A nossa turma está querendo ver para fazer aula de noite, para agilizar mais as coisas, aula de noite. Daí tem aula de tarde e tem mais um sábado, aula o dia inteiro. Vai ser puxado? Vai, vai ser bem puxado. Nós tínhamos todo um planejamento, conteúdos, tudo programado. E acabou que a gente vai ter que adaptar para conseguir que isso se encaixe no tempo que nós temos. Mas, assim, nós estamos aqui sempre conversando, estamos nos planejando para que tudo dê certo, para que eles consigam ir bem nas provas que eles têm de fazer no futuro. E a gente está sempre tentando o melhor para eles. O novo calendário do ano letivo já está sendo montado. A escola deve ter aula nos sábados e turnos inversos. Tudo para conseguir terminar o conteúdo até o dia 15 de janeiro. E aqui em Passo Fundo, outra escola estadual, a Lucille Fragoso, também está interditada por problemas na rede elétrica e sem previsão de retorno das aulas para esse prédio. Os alunos, então, estão tendo aulas na escola João de Césaro, isso em dias alternados. Trabalhos sobre os mais diversos temas desenvolvidos por estudantes de diferentes cursos aqui da UPF formam o caminho do conhecimento. Uma exposição que iniciou ontem, marcou também o início da programação da sexta semana do conhecimento. Com o tema Universidade em Transformação, integralizando saberes e experiências, a abertura oficial do evento foi ontem à noite. A programação, ela segue até sexta-feira, dia 6, com rodas de conversa, painéis temáticos, apresentação de trabalhos e oficinas em vários espaços aqui da Universidade. E tem também atividades no centro de convivência, na Biblioteca Central e também no centro de eventos. A gente segue aqui no estúdio falando da semana do conhecimento, agora com o acadêmico do curso de História, Bruno Almeida, que ontem representou todos os alunos da Universidade no painel de abertura. Bruno, muitíssimo obrigada por você estar aqui protagonizando mais uma vez o espaço dos alunos. A gente fica muito feliz com isso. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade e fico muito feliz em poder ocupar esse espaço. Bom, eu queria que você começasse rapidamente contando pra gente a tua história, porque você é de Rondônia e veio parar em passo fundo pra estudar a história. Eu queria que você contasse rapidinho pra gente isso. Então, assim, quando eu terminei o ensino médio, eu e a minha prima, a gente tava pensando o lugar que a gente queria cursar, né? E a gente passou juntos na Universidade Federal do Paraná, aí fomos pra lá. Como eu tava fazendo medicina veterinária, era integral e aí teve todo o percalço de trabalhar e estudar. E aí eu acabei conhecendo a cidade, a UPF, assim, muito casualmente, por causa da jornada de literatura. Me apaixonei pela cidade e tentei o ProUni e foi algo muito rápido. Quando eu vi, já tinha conseguido a bolsa, 100%, e vim, fiz a minha matrícula e já me mudei, assim, no outro dia. A gente pode dizer que, de alguma forma, a universidade transformou a tua vida. Você está no oitavo semestre do curso de História, sonha em fazer mestrado, em ser um professor, tudo isso graças à oportunidade que você teve de estudar. Sim, eu acredito que, pra mim, a universidade, ela é minha vida, né? Porque hoje eu vivo a universidade, então tudo que eu faço gira em torno do lugar que eu tô, desde o meu estágio, as aulas, o projeto de mestrado que eu quero fazer, estar no mestrado. Tudo isso faz parte do que eu sou agora, né? Então, não consigo desvincular disso. Bom, ontem a reitora da universidade falou, no discurso de abertura, inclusive do painel que você participou, que o conhecimento se constrói todos os dias. Esta é só uma semana pra pontuar ainda mais. É um conhecimento que também está em constante transformação. Você concorda com isso? Sim, porque a gente tem que sempre lembrar que esse termo universidade, ele vem de universalidade, né? Ele vem de todo o espaço que a gente vai vivenciar. E todo esse lugar que a gente tem aqui, a gente produz conhecimento e a gente produz coisas novas constantemente. E aí está e vê o que a gente produz que transforma e dá motor pra essa universidade, né? Pra gente. Você, por mais que hoje você é um aluno, você também se considera protagonista dessa história? Assim, eu acho que é um... não sei, as pessoas falam isso, mas eu acho que é muito grande pro que eu acredito que seja. Mas eu vivenciei experiências, assim, desde o conselho universitário, as câmeras de graduação, pesquisa, a CPA e pude estar em espaço de gestão da universidade. E eu acredito, sim, que estive nesse lugar e que comprova que a gente aluno pode estar ainda mais dentro da universidade, né? Há pouco a gente conversava, em tempos de tanta dificuldade financeira no país todo, em tempos de negação da própria história, qual é de fato o papel de uma universidade na tua visão como um futuro historiador? Olha, é assim, recentemente a gente teve um evento sobre negacionismo na história, que a gente avaliou a nossa função como professores e pesquisadores dentro desse processo. E eu acredito que, além de buscar e compreender o que se passa na sociedade, fora da universidade, é tentar trazer soluções pra esse processo. E eu acredito que estar questionando e movimentando os alunos e a pesquisa pra essa função e tentar trazer diversos questionamentos e não se limitar. Que eu acho que talvez uma das coisas que a gente vive é a limitação do conhecimento. E acho que a função da universidade e da pesquisa é não ter limites. É estar disposta a responder todas as perguntas, sejam elas boas ou ruins. E a minha função como futuro historiador, quem sabe, assim, que eu consiga exercer de uma ótima forma, é buscar respostas pras perguntas que eu tenho e pras perguntas que as pessoas ao meu redor têm. Como você, como estudante, se sentiu ontem à noite ao estar lá no centro de eventos? Eu acho que tinha mais de 700 estudantes por lá, a reitora da universidade, a reitora da Universidade Santa Cruz do Sul. Como é pro aluno conquistar esse espaço e também essa responsabilidade? Ah, pra mim é uma gratificação, assim, muito grande, porque eu acredito... Pra mim foi como um presente de final de graduação, né? Porque foi minha última palestra como aluno da graduação. E principalmente nesse espaço, né? Porque até então não se tinha nenhum aluno como painelista da Semana do Conhecimento. E aí quando me foi feito o convite, eu, assim, foi carregar uma responsabilidade não única, mas de todos os alunos que depositaram confiança, de todos os debates, de todas as frentes de conversa, de todos os projetos e demandas que a gente desenvolveu ao longo desse tempo na universidade, foi como se cada parte dos alunos que acreditavam no nosso trabalho, que acreditou, estivesse ali, né? Então, eu não consigo dizer que foi algo meu apenas, assim, é algo de cada aluno e cada pessoa que acreditou. Que bacana. Olha, muitíssimo obrigada pela tua participação hoje aqui, muito sucesso. E que você consiga ver sua família, mas também estar aqui por Passo Fundo também. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Obrigada. E olha, dos 20 municípios brasileiros que apresentam as maiores taxas de suicídio, 11 são gaúchos. Passo Fundo, inclusive, divide a segunda colocação nacional. Divide, então, com o município de Patos de Minas, com 12 suicídios cometidos para cada 100 mil habitantes, na capital do Planalto Médio. Bom, sobre esse assunto que o painel desta noite vai tratar. O programa é sempre na terça-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, aqui pela UPF TV e também pela Rádio PF, ainda pelas redes sociais, na página da UPF TV, no Facebook. Você pode participar mandando a sua mensagem, pode ser uma pergunta, pode ser um comentário. É só você mandar a sua mensagem por WhatsApp, nos números que aparecem aí na tela. E ainda sobre esse tema, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, aproveita a Semana do Conhecimento da UPF para realizar uma ação em frente ao Centro de Convivência. Voluntários estarão hoje, até as 2 horas da tarde, depois das 5 às 9 da noite, passando informações e divulgando esse plantão de escuta do CVV, que é o número 188. Essa atividade, ela é alusiva ao Setembro Amarelo, esse mês de conscientização ao suicídio. Quem pode ter acesso ao atendimento gratuito de fonoaudiologia aqui na UPF, é o que a gente mostra depois do intervalo. As baixas temperaturas seguem nos próximos dias, principalmente ao amanhecer. Veja os detalhes na previsão para amanhã e também para quinta-feira. Uma mobilização iniciada. a partir da unidade do Cine FG Taspas Fundo e da Emater busca a instalação da Casa do Artesão em Passo Fundo. Uma reunião foi realizada na manhã de hoje. O coordenador do Cine, Sérgio Ferrari, estava presente e agora nos traz a informação sobre o resultado deste encontro e sobre a importância da Casa do Artesão, não só para Passo Fundo, mas para toda a região. Sérgio, obrigada por estar aqui para a gente, já trazendo informações de uma reunião que acabou agora há pouco. Eu quero começar te pedindo para nos explicar qual é a importância da Casa do Artesão em um município. Primeiro, Thais, a Fundação Gaúcha, através da Secretaria do Trabalho, com a qual nós somos subordinados do Estado, é a grande gestora de políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a nível de Estado o PGA, que é o Programa Gaúcha do Artesanato. Esse programa envolve a Casa do Artesão no Estado inteiro e nós temos aqui na região várias casas da FG TAS que funcionam muito bem. A importância do artesanato se dá pela Expo Inter. Nos espaços que a FG TAS pegou através do PGA, na Expo Inter foi vendido mais de 1 milhão e 200 e mais de 35 mil peças. Então, tu veja a importância de tudo isso. E o pessoal de Passo Fundo, por não estar unido completamente, não se tem hoje uma casa e se tem muitas associações, e isso nós começamos a ver pelo número de pessoas que nós temos com a carteira de artesão, que a FG TAS é que faz a avaliação para dizer se tu é artesão ou não, passa de 500 pessoas só em Passo Fundo, nós não temos um controle de onde são essas pessoas, como funcionava. Então, com tudo isso, começamos o estudo, pegamos a Emater de parceira a nível de Estado e que está vindo muito forte com nós na organização, até porque eles têm muito a questão do artesanato rural, então eles vêm junto com nós. Organizamos hoje um evento onde teve a participação de três secretários municipais, uma coordenadora do idoso, onde tem muito artesanato, inclusive a UPF, através da Reitoria de Assuntos Comunitários, estava presente também, e vai participar porque o artesanato significa renda, dinheiro, pessoas trabalhando, muito pai e muita mãe de família pagou a faculdade de seu filho fazendo crochê, fazendo artesanato. Então, tu tendo a casa do artesão em Passo Fundo, tu mobilizará toda uma economia local e esse evento que terá dia 24, justamente ele trabalhará dando toda a explicação técnica, inclusive como tu inclui isso na sua aposentadoria, com pessoas do INSS com foco só no artesanato. Ou seja, além de um espaço físico para estes artesãos, nós estamos falando de cursos, oportunidades de qualificação, a formalização do negócio, entre outros direitos que estes artesãos vão acabar adquirindo. Exatamente. Tu vai desenvolver renda, tu vai desenvolver pesquisa, tu vai desenvolver aprendizado nessa casa desse artesão. Estamos procurando toda a base legal que parte do município, mas a fundação, com toda a experiência que tem o corpo técnico, vai fornecer tudo isso para que nós façamos parceria município de Passo Fundo, que se viu muito interessado. Os órgãos vivos da cidade de Passo Fundo também enxergam o artesão. Nós temos já a função hoje de secretaria quase de fazenda da FGTAS, que todo artesão que tem a carteira de artesanato, ele não precisa ter medo de tirar nota. Ele tira sua nota fiscal, leva até a FGTAS, é carimbada essa nota, e ela não gera nenhum imposto. Ando com a tua mercadoria no estado do Rio Grande do Sul inteiro e tu não paga imposto. Hoje, Passo Fundo, são cerca de 500 artesãos formalizados, mas estima-se que esse número seja maior no próprio município e em toda a região, aí sim, se pensa em 2, 3 mil pessoas. Formalizado com a carteira do artesão, mas muitos não têm carteira de artesão e fazem artesanato, funciona de outra maneira. Nesse evento, dia 24 de outubro, nós teremos 45 municípios envolvidos. Então, tu vê, quantas pessoas vão estar falando de artesanato? E com certeza, teremos muitas e muitas e muitas boas notícias para a população de Passo Fundo no que se refere a artesanato, que também é renda, é emprego, é geração de riqueza. A Casa do Artesão atenderá só Passo Fundo ou o entorno também? Será uma casa de Passo Fundo. De Passo Fundo. Um pessoal de Passo Fundo, por isso que nós unimos hoje várias associações, a Secretaria da Cultura, a Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria do Interior, Coordenadoria do Idoso, que tem muitas pessoas que trabalham com artesanato, Cáritas, UPF e muitos outros órgãos que estavam presentes, justamente para pensar artesanato, falar artesanato e todo mundo falar a mesma linguagem e caminhar no mesmo caminho, que beneficiará toda a comunidade do Passo Fundo, com certeza. Sérgio, só para a gente fechar aqui, tem um evento em outubro. Quem se interessa pelo assunto, quem quer formalizar a sua relação enquanto artesão, pode participar. Pode participar, nós estamos definindo e hoje foi definido já a espinha dorsal de todo esse programa. Deixamos todo mundo participar, não ser uma coisa pronta, já que é para unir, tentar fazer uma participação de todo mundo no evento. Então, isso vem agora no futuro e nos próximos dias nós com certeza anunciaremos como fazer a inscrição e de que maneira proceder. A data já está definida? 24 de outubro. Perfeito. Os detalhes a gente vai acompanhando o assunto aqui também. Muito obrigada, um bom dia de trabalho para ti. Obrigada, Tânia. Obrigada. Os cursos da UPF oferecem vários serviços de graça para a comunidade e um deles é o de fonoaudiologia. Na reportagem, a gente mostra agora quem pode ter acesso a esse serviço. Em tratamento há dois meses, o Davi corta os alimentos e faz a sua própria comida. Essa foi uma das alternativas para tentar fazer o menino voltar a comer. Ele passou por um trauma há três anos e desde então parou de ingerir alimentos sólidos. Agora, ir para a clínica escola de fonoaudiologia da UPF já entrou na rotina. E aos poucos, ele vai se reabilitando. E o trabalho de meses não foi por acaso. O Davi já comeu um pouquinho. Esse trabalho de reabilitação também faz parte da fonoaudiologia. Na clínica escola da UPF, o serviço é oferecido de graça e já transformou muitas realidades, como a da Sônia, mãe do Davi. Ela traz o filho de Serafina Correa toda semana e já aprendeu muita coisa por aqui. Elas prestam bastante atenção com ele e outra que elas também incentivam bastante ele. Como eu até nem sabia muita coisa em interagir com ele e elas me ensinaram um monte também. Legal, aprendeu bastante. Estou aprendendo com ele também, junto, né? Mas a Sônia e o Davi não são os únicos que chegam por aqui. Na clínica também são atendidos pacientes com dificuldades de fala, respiração e audição. E ainda pessoas que perderam a capacidade de alimentação. Inicialmente, nós trabalhamos com uma triagem fonoaudiológica, então ele marca a data para fazer a triagem. E nesse dia da triagem vai ser, então, direcionado para as várias áreas de atendimento. Se a pessoa está precisando de uma avaliação auditiva, se a pessoa está precisando de tratamento da musculatura orofacial, que seria a motricidade orofacial, ou a área de voz, ou a parte de fala e de linguagem. Então, conforme os estágios vão sendo oferecidos dentro do currículo, a gente inicia os atendimentos nessas áreas. A estrutura foi toda montada para o atendimento em fonoaudiologia. É a ponte entre a teoria da sala de aula e os consultórios de atendimentos. Nesta clínica, nós temos as salas de terapia e as salas de observação, onde as alunas que não estão em atendimento podem observar as colegas em atendimento, gerando, então, um melhor aprendizado. Então, ela aprende tanto com o paciente que ela está atendendo, quanto com o paciente do colega. A Emily está quase terminando a faculdade e aproveita cada minuto dos estágios na clínica. Seu foco agora é audiometria, exame de conferência da habilidade auditiva do paciente. A gente tem acesso aqui às quatro grandes áreas da fonoaudiologia. A gente tem atendimentos de pacientes de voz, motricidade aerofacial e audiologia. Além de pacientes de linguagem, também, que é uma demanda muito grande da fonoaudiologia. E isso faz com que a gente saia daqui preparado para atender os pacientes futuramente, em clínicas, hospitais, UBSs, em qualquer que seja o ambiente que venha a estar disponível para o nosso país. O atendimento da clínica de fonoaudiologia é de graça e disponível a toda a comunidade. E o telefone para outras informações e também para agendamentos é o 3316-8498. Toda terça tem o quadro Batuque, aqui no Hora da Notícia, é aquele espaço clássico para falar da música popular brasileira. É sempre com o Gerson Ponte, da Rádio PF. Gerson, quem você trouxe para hoje? Cara, muito importante, Thaís. Aldir Blanc. O letrista no Brasil é muito conhecido. Mais conhecido, o canário, como se diz, que é o cantor. O Aldir Blanc é aquele parceiro de muitos anos do João Bosco. Autor de pérolas da música brasileira. Ontem, 73 anos. Essa coisa de compor junto, se a gente for jogar para a culinária, é o Romeu e Julieta, é o Pele, é a cuca com a linguiça. É aquela coisa que junta, dá uma química. E combina muito bem. E combina bem. Então, assim, o João Bosco e o Aldir Blanc é isso. É aquela coisa que a vida juntou eles. E o anjo dessa história foi o Vinícius de Moraes, que descobriu o João Bosco e depois apresentou o Aldir Blanc ao João Bosco. Então, eu, Roberto Erasmo, tantos exemplos de duplas, John Lennon e Paul McCartney, não existiria um sem o outro. Legal que nas tuas participações aqui sempre tem um anjo da história, né? É alguém que ajuda a fazer o cantor dar certo. Pessoas bondosas, pessoas que a palavra é generosas, que nem precisavam fazer, mas fazem. O Vinícius foi sempre essa figura generosa. Vamos ver uma música que talvez seja a mais famosa dos dois, Letra do Aldir Blanc, música do João Bosco, que todo mundo conhece. Vamos ver um trechinho. Que baita música, Gerson. Agora tem sempre o teu convite para o Batuque na Rádio UPF. Tá aí esse fim de semana, hora de ficar em casa, curtir rádio, enfim, sábado, meio-dia às duas. Perfeito. Muitíssimo, obrigada. Até terça que vem. Valeu. Obrigada. Olha, e essas foram as informações desta terça-feira. Lembrando que o Hora da Notícia é reapresentado à noite, às sete e meia e às dez e meia. Obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã ao meio de 30, é sempre ao vivo. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.